Meu esquema tá preparado, tá tudo no embalo Vou chamar a bebê pra embolar dentro do quarto Ela foge de mim porque sabe que dou um trato Falo no ouvidinho, você é minha, se prepara Ela sorri e diz que não cai na minha lábia Que é experiente e não cai nesse papo Que já tá bem esperta, foge logo do embalo Que não vai dar bobeira porque sabe que sou Safadinho, safadinho Faz um amor gostoso e depois se adivine Safadinho, safadinho Faz tudo o que elas gostam e depois mais um pouquinho Safadinho, safadinho Faz um amor gostoso e depois se adivine Safadinho, safadinho Faz tudo o que elas gostam e depois mais um pouquinho Eita! Certo que não fizemos papai É pra botar pra dançar hein